Uma eleição bem tranquila, né? Você que está assistindo em casa, sai de casa, exerce a sua cidadania, vem escolher aquele que vai comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Estou muito feliz por estar, como agora, candidato à reeleição, fazendo o balanço de todo o nosso trabalho que foi feito nos últimos quatro anos. Quero aqui fazer uma justa homenagem sobre o que se passou nos quatro anos da eleição passada. Eu vinha para a urna na eleição passada, em luto, minha mãe internada, e a vida se renova. Infelizmente, perdemos a mamãe, mas Deus deu a oportunidade de a vida renovar. Eu estou aqui ao lado da minha neta, e sem dúvida alguma foi isso que aconteceu com Manaus. Aquela Manaus que nós conhecemos lá quatro anos atrás, ela mudou, ela se renova, e ela revive. É isso que nós queremos passar para o eleitor. Passamos durante os quatro anos e também durante a campanha eleitoral.